Como fazer uma ligação utilizando o serviço de home? Ou seja, enquanto você está em viagem, como é que você vai fazer isso? Veja, você assume o DDD de onde você está para fazer uma ligação. Então, se você é do DDD11 e foi para o DDD19, você fazendo a ligação é como se você fosse do DDD19. Então, você assume aquele número para fazer uma ligação. Ah, mas eu sou do DDD71 e fui para o DDD61. Você também assume aquele DDD para fazer uma chamada. Ah, eu sou do DDD, sei lá, 44 e fui para o DDD23. Você também assume aquele DDD para fazer uma chamada. Independente de onde você é de origem, aqui, quando você está em roaming, você está em viagem, você assume aquele DDD para você fazer uma chamada. E aí, existe a consideração de raciocínio de uma ligação local e uma ligação interurbana. Esqueça seu DDD de origem ou o usuário. Ele não deve raciocinar dessa forma. Então, quando você tem onde você está, ou seja, você tem o seu telefone e vai fazer uma ligação. Isso é só para chamada, tá? Voz, simples, não é dados. Dados, independente de onde você esteja, ele vai ter a mesma funcionalidade. Não importa isso. Mas quando você utiliza voz, serviço de telefonia normal, você vai ter que fazer ligações e, se você estiver no DDD19 e ligar para o DDD19, é uma ligação local. Você vai fazer essa chamada normal. A tarifação da prestadora é como ligação local. Mas se você, estando no DDD19, fizer uma ligação para o seu de origem, que é o 11, por exemplo, você do 19 para o 11 é uma ligação interurbana. Então, você vai ter uma tarifação, você pode ter uma cobrança diferenciada ou não, dependendo do seu plano contratado. Mas o tipo de ligação, ele é diferente. É uma ligação interurbana. E aí, você tem que entender desse processo, dependendo do seu plano contratado, quais são os bloqueios ou liberdades que aquele telefone, aquele número, tem para fazer as chamadas. Mas, fazer uma ligação em ROM, ou seja, em deslocamento, você tem que prestar atenção nisso. Porque, normalmente, o usuário acha que ele pode fazer qualquer tipo de ligação e ele sai fazendo. Aí, até recebe a ligação a cobrar. E aí, é mais problemático ainda. Então, você aqui, quando você faz ligações, você tem que ter o foco em estou realizando ligações, eu assumo o DDD de onde estou para fazer a chamada. E aí, vai ser uma ligação local ou interurbana. Se você ligar para fora do país com a ligação internacional, aí não vai depender de onde você esteja dentro do Brasil, que, de qualquer forma, vai ser uma ligação internacional. Mas, você ligando para a região, o DDD onde você está, é uma ligação local. Mudando o DDD, é uma ligação interurbana. E aí, vai ser uma ligação internacional.